A Bolsa de Valores está caindo, o Ibovespa está derretendo, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, não para de despencar também, vamos fazer cara de espanto, vamos fazer um teatro grego, uma tragédia. Calma pessoal, não é a primeira vez que o mercado está num ciclo de baixa, não será a última vez que o mercado vai cair. Isso faz parte da natureza do mercado financeiro e quem se preocupar ou achar que o mercado vai acabar de vez na próxima crise ainda não entendeu o mecanismo do mercado financeiro. Quando a Bolsa cai, está em queda, o Ibovespa acompanha esse movimento e o IFIX também, naturalmente o patrimônio financeiro de muitos investidores de fundos imobiliários, de fiagros, de ações de empresas que pagam dividendos também vai cair e muitas pessoas se preocupam com isso porque elas esquecem dos fundamentos desses ativos. Elas exercitam uma espécie de vaidade, um ego sobre o patrimônio financeiro porque elas desejam que esse patrimônio cresça em linha reta e isso é impossível. Então, nessa ocasião, eu não vou explicar por que a Bolsa está caindo, por que o IFIX está caindo e por que alguns fiagros estão perdendo o valor momentaneamente. Essa mensagem é para falar sobre o sentimento de ego que nós temos sobre as coisas, um sentimento de posse, um sentimento de propriedade que é ilusório, porque nesse mundo tudo é transitório. Então, o sentimento de posse das coisas é mera ilusão. Nós não somos donos de nada. No máximo, nós somos zeladores. Nós estamos com a custódia das coisas. Isso é diferente de você ser dono porque o sentimento de dono parece que é para sempre e nada nesse mundo é para sempre. Você está cuidando de algo porque um dia outra pessoa vai cuidar no seu lugar. Então, por exemplo, eu construí a casa onde eu moro. Eu posso falar que eu sou dono dela? No cartório, na matrícula, vai constar que eu sou o atual proprietário. Mas, na verdade, eu estou cuidando dessa casa porque nessa casa mora a minha família. A minha família é minha? Não, eu faço parte da família, eu tenho que cuidar da família. E a casa, um dia, será de outra pessoa, será de outro zelador. Um dia eu vou deixar esse planeta, se eu não vender essa casa, se eu não passar a custódia dela para frente, alguém vai herdar essa casa e vai ser o novo zelador dessa casa. Então, eu não posso falar que eu tenho uma esposa. Eu posso falar que eu sou casado com alguém e eu devo cuidar bem dessa pessoa. Eu não posso falar que eu tenho uma filha. Eu sou pai de uma criança. Eu sou responsável pela educação dessa criança. Enquanto ela não tem 18 anos, eu posso escolher onde ela vai estudar. Eu posso escolher onde ela vai dormir. Eu posso orientar ela sobre como se alimentar. Mas um dia, se tudo correr bem, ela vai crescer. Talvez ela vá fazer faculdade e ela vai sair de casa. E eu não vou poder impedir que ela faça isso. Porque ela tem a vida dela. Você é dono da sua vida? Você é dono do seu corpo? Nem do seu corpo você é dono. Porque um dia, a natureza que te deu esse corpo que você usa, ela vai pedir seu corpo de volta. E você vai ter que devolver, porque não vai ter argumentação sobre isso. Não vai ter médico para dar conta disso. Não vai ter unidade de terapia intensiva para prorrogar a sua vida nesse planeta. Quando chegar o dia, você vai devolver o seu corpo e a sua alma vai seguir para algum outro lugar. Mas esse não é um vídeo sobre religião. Você pode dizer que você tem um emprego? O correto é dizer que você está ocupando uma vaga de emprego. Porque essa vaga não pertence ao empregado. A vaga do emprego pertence à empresa. E um dia, por melhor que você tenha um desempenho acima da média, por questões financeiras ou por questões conjunturais, essa empresa pode pedir a sua vaga de volta. E você vai ter que entregar. Isso não quer dizer que você tenha que ser desleixado no seu trabalho. Você tem que fazer seu trabalho muito bem feito, porque isso está sob o seu controle. Se você pode fazer o melhor e escolhe fazer algo abaixo do melhor, é um problema seu. Você pode falar que você tem um negócio? De repente, você está cuidando de um negócio. Você pode ter criado ele do zero. E se ele for para frente, eu vou torcer para que o seu negócio vá para frente. Um dia, ele será cuidado por outras pessoas. O seu negócio pode crescer a ponto da gestão sair do seu controle. Por exemplo, Steve Jobs é um fundador da Apple. Por um momento, ele foi colocado para fora da própria empresa. Depois, ele foi chamado de volta, porque a empresa já não era mais dele. E a Apple não é do Steve Jobs. A Apple não é do presidente da empresa. E por mais maravilhosa que seja essa companhia, um dia pode acontecer dela acabar, dela falir. Porque tudo é transitório. Você pode dizer que você tem um emprego como funcionário público, porque você passou num concurso. Quando você passou no concurso, isso não quer dizer que você é dono de uma vaga no funcionalismo público. Isso quer dizer que você adquiriu o direito de servir ao público. Você é um servidor. E um servidor nunca vai ser proprietário de nada. O proprietário das coisas, transitoriamente, é o senhor. E eu falo isso em termos feudais, não em termos religiosos. Pô, mas esse cara não está falando de investimento, ele não está falando de fundos imobiliários, não está falando de ações. Calma. Você pensa que você é dono de algumas cotas de fundo imobiliário? Não. Você é custodiante dessas cotas. Você está cuidando delas. Inclusive, um dia você pode alienar essas cotas e vai ter outro investidor de posse delas, uma posse precária, transitória. Você não tem ações de uma empresa. Você está de posse precária das ações e é isso que você tem que ter em mente. Dessa forma, a gente não pode alimentar a vaidade, a gente não pode alimentar o ego pelo número de cotas que nós temos em nossa carteira de investimentos, pelo número de ações, porque tudo isso é transitório. Você quer ter uma noção disso? Vá para uma cidade do interior afastada dos grandes centros, afastada da poluição luminosa e você pode testemunhar, olhar o céu, observar a Via Láctea e constatar que aquelas estrelas que estão lá têm bilhões de anos e você vai constatar que você é desse tamanho e a sua passagem por aqui é muito rápida. Então, para o investidor de fundos imobiliários, para o investidor de fiagros e de ações de empresas que pagam dividendos, o que é mais importante do que acompanhar a variação patrimonial que vai subir, vai descer e não quer dizer nada a respeito da posse das coisas. O mais importante é a renda passiva, o fluxo de caixa que você estabelece quando você compra ativos geradores de renda passiva. Investir não é apenas acumular patrimônio. Investir é fazer um fluxo de caixa girar de forma cada vez mais frequente. É o fluxo que importa. Você está vivo porque existe um fluxo sanguíneo nas suas veias. Você está vivo porque existe um fluxo de oxigênio e gás carbônico entrando e saindo dos seus pulmões. Quando isso cessar, vai cessar a vida. Então, um bom investidor de renda variável entende que ele precisa criar várias fontes de recebimento de dinheiro para poder realocá-lo em novas posições. Então, ele não está de posse do dinheiro. Ele está fazendo o dinheiro circular. E por que é importante fazer o dinheiro girar na economia? Porque a economia depende disso, depende de fluxos constantes. E parte desse fluxo, um dia, será renda passiva para você não precisar se apegar com uma vaga de emprego, para você não precisar se apegar com um cargo no funcionalismo público e para você não se apegar com a empresa que você criou ou com a empresa que você se tornou sócio. Isso pode ser contraditório, porque o investidor vai querer acumular ativos geradores de renda passiva, mas, ao mesmo tempo, ele tem que aprender a se desapegar das coisas. E esse é um processo de amadurecimento. Você pode ser ingênuo quando você é criança, você ainda pode ser ingênuo quando você é adolescente, mas, a partir do momento que você está na vida para buscar o seu sustento, buscar o sustento da sua família, você não pode mais ser ingênuo. E quando você investe em renda variável, você não pode ser ingênuo no ponto de acreditar que o seu patrimônio vai subir em linha reta ou vai subir em uma curva constante, porque isso não é verdade. Renda variável implica que o patrimônio pode variar para cima e para baixo. O que é importante é você verificar a manutenção do seu fluxo de caixa. Se a cota de um fundo imobiliário está caindo, mas ele segue remunerando o investidor mês após mês, isso é o mais importante. E essa renda passiva que pode ser crescente se você souber reinvestir os proventos que você recebe, ela não será sua para sempre. Um dia ela será de outra pessoa, quem sabe de um herdeiro seu ou quem sabe daquela pessoa que vai assumir a custódia dos seus ativos um dia. Então, enquanto esse dia não chegar, cuide muito bem do seu corpo, porque o seu corpo não é seu, você é zelador do seu corpo, cuide muito bem do seu emprego, porque o emprego não é seu, a vaga pertence à empresa e você deve fazer o seu melhor pela empresa, mesmo naquele dia em que a empresa pedia a sua vaga de volta. Então, você não tem um cargo no funcionalismo público, você tem o direito de servir bem ao público, faça isso, porque é para isso que você passou no concurso. Você não tem uma empresa, você criou ela ou você se associou com ela para que ela pudesse ajudar outras famílias e pudesse movimentar a economia. Não ser dono das coisas não quer dizer que você deve ser displicente com elas. Cuide muito bem delas enquanto você for o zelador ou custodiante delas. Já falei demais para uma edição do Filosofando, quero agradecer ao professor Barone por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre filosofia relacionada aos investimentos. A propósito, eu não tirei nada disso da minha cachola, eu tirei isso das leituras que eu faço de grandes filósofos do passado, como Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto e Marco Túlio Cícero. A propósito, a minha recomendação de leitura de hoje é para um livro muito curto de Marco Túlio Cícero, O Sonho de Cipião, presente também em seu livro A República e a leitura desse breve texto vai te tranquilizar a respeito de muitas coisas que acontecem na sua vida. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou arquiteto e urbanista de formação, sou escritor e editor de livros pela Suno Research e agradeço você que me acompanhou até aqui. No mais, um grande abraço e até a próxima!